Exclusividade DJ Mr. Silva Dando uma aula E mostrando com quantas pedras Se faz uma sequência Produção Estúdio Dance Lion Produção Estúdio Dance Lion Porque aqui a piada é grande Porque aqui a piada é grande E a piada é até o talo É até o talo Exclusividade DJ Mr. Silva Dando uma aula E mostrando com quantas pedras Se faz uma sequência É pra dançar É pra dançar Segura, segura, segura a pressão Produção Estúdio Dance Lion Ven e dame fogo, pon o ritmo bem adentro Ven, ven, con o ritmo bem adentro Wild, wild Com o ritmo bem adentro Vek, ven, ven Com o fogo desta diabla Vem e dame o fogo com o ritmo bem adentro Vem e dame o fogo com o ritmo bem adentro Com o ritmo bem adentro E monserrate Por a suprema, a lisa E monserrate Te quero gozar, te quero conquistar Quero provar tu piel, te quero saborear Mami, não me trate mal, te vayas a sentar Ponte mais cerca, minha reina, te quero coronar Te quero rolo-pear, robo-te-coração Rapeu solo para ron, wanna go home alone Vamos ser um maratão, go on and on and on Toda noite tu e eu guai, já go on and on Mais uma exclusiva Produção Estúdio Dance Lion No comando dele DJ Mr. Silva Um moral em 2013 Um moral em 2013 Um moral em 2013 Um moral em 2015 Um moral em 2015 DJ Mr. Silva Esse garoto não toca Felipe Boja Felipe Boja Produção Estúdio Dancing Lion